Mas eu vou dizer que você, na verdade, é fonte de inspiração, muito mais que digital influencer. Deixa eu sentar aqui do seu lado, só pra gente bater um papinho assim, iniciar. Bom, retomando, que eu acho que eu falei há pouco, né? Primeiro, parabéns. Obrigada. Porque 40 quilos, 44 quilos é um negócio... 40 quilos. É um negócio surreal, né? Quando você pensa, assim, agora que aconteceu, né? E a gente sabe que não é do dia pra noite. Ela vai contar como é que aconteceu isso tudo. E o fato é que eu queria começar te perguntando, porque você participou do Reality, o Big Brother, em 2011. Quando você saiu, você acredita que o Big Brother teve alguma influência na sua decisão pra mudar tudo? Não exatamente o Big Brother. Eu acho que o mundo, né? Esse mundo televisivo, todo mundo magrinho. Eu acho que as pessoas falavam muito. Mas, assim, no início eu não tava nem aí. Não te incomodava? De jeito nenhum. Quando comentava, ah, ela tá lá acima do peso, ela tá indo na piscina, ela botou o biquíni. Não. Esse tipo de coisa? Não. Isso não te incomodou? De jeito nenhum. Saí linda, bela. Feliz. Feliz. Agora, quando você saiu, alguma coisa te deu um clique? Então, quando eu saí é porque o clique foi engordar mais. Eu engordei 20 quilos depois que eu saí. Jura? Nossa, tem foto. Vamos colocar a foto dela de antes e depois? Nessa época, ali é uma foto na casa, né? É. Essa aqui é uma das festas. É uma das festas. E você engordou 20 quilos depois? Depois. Porque, tipo, eu entrei num ciclo, né? Tipo, vicioso. Tipo assim, era comer, dormir pela manhã. A noite era trabalho de presença, isso e aquilo. Festa, 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 festa. Comendo em aeroporto. Aí, quando eu dei por mim, eu tava com 100 quilos. 20 quilos a mais do que eu tava na casa. E que você já tava se achando um pouquinho... Não te incomodava, mas tava um pouco acima. Um pouco? Bem, bem, tá. É, não, que a gente tá vendo a sua voz. A gente vai retomando. A gente vai retomando. A 2011, olha isso, gente. É. É muito diferente. Aí, eu comecei a sentir várias coisas. Tipo, não tava dormindo direito. Tudo me cansava. Eu fui fazer uns exames que o médico pediu. Tudo alterado. Aí, eu comecei, opa, tá, tudo bem. Ser feliz, gordinha, se aceitar acima de qualquer coisa. Mas, não vou querer morrer, né? Aí, foi quando eu... Não, pera lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Aí, foi quando eu disse, não, vou emagrecer agora. E, então, você já me... Aí, ó. Olha lá, gente. Tem muita foto pra mostrar pra vocês. Ô, Jesus. Eu já volto e a gente vai retomar daí. Tá. O que foi que você fez? Qual é o segredo do sucesso dos 40... 44, 40? Ah, hoje em dia é 40. 40 a menos. 40 quilos a menos. Tomou a decisão, a saúde começou a ficar comprometida. E você sabe o que me chamou a atenção quando você diz assim, não, ser gordinha, feliz, tudo bem. Como é que foi essa sua história, assim? Você se considera sempre ter sido gordinha, gordinha feliz? Como que é isso? Não, então. É porque todo mundo acha... Porque como me conheceram já no Big Brother, então as pessoas tendem a achar assim, ah, ela sempre foi gordinha, por isso que ela se aceita. Mas não. Eu pesava 15 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu queria emagrecer 5 quilos. Porque começou as entrevistas, eu falei assim, ah, quero ficar bem magra. Ahn. Aí queria perder 5 quilos, como toda mulher, né? E você já tava, tava bem. Eu tava bem magra. Eu era bem magra. Aí eu peguei e tomei uns remédios que estavam na moda, né? Na minha cidade, todo mundo tomando, emagrecendo rápido. Ave Maria. Aí eu tomei esse medicamento e emagreci uns 5, 8 quilos. Mas quando eu parei, eu engordei 16 em dois meses. Em 3 eu tinha engordado 20. Menina. Aí foi quando eu entrei na casa. Mas era remédio que... Era. Tirar fome? É, tipo tudo cuína que tinha, eu tomei. Ah, entendi. Aí desregulou tudo. Aí foi quando eu entrei na casa. Todo mundo me conheceu. Tanto que eu não tinha noção que eu tinha engordado. Porque foi tão rápido, eu não conseguia acompanhar, né? A velocidade que eu engordei. Aí eu entrei na casa, pesando 82 quilos. Aí quando eu saí da casa, eu fui pra 100. E aí, isso tudo num período bem curto, né? Foi, fazer uma lapada atrás da outra. Cada vez que você se olhar, você fala, nossa, de uma, eu to diferente. Engordei, eu não sei o que. E isso também dá uma confusão. Só que qual foi o primeiro passo? Você já tinha aí algum profissional da área pra te guiar? Porque você teve que procurar alguém. Não, eu fui. Só que tipo assim, eu ia na nutricionista, ela me mandava comer as coisas, eu olhava assim pra ela, assim. Você já foi gorda? Aí ela... Aí ela, não. Aí eu falei assim... Então, tu não vai saber me entender, porque não tem como. O pensamento de uma pessoa gorda não é igual a de uma pessoa magra, senão não combina. Então não tem como ela saber o que eu vou sentir. Ela fala, ah, não é só você... Pra saciar a fome, você vai comer tal coisa. Não. Não dá. Não sacia. Não sacia você, tipo assim. Mas não resolve, entendi. Aí eu peguei... Aí eu era meio avessa à nutricionista, que eu tinha esse bloqueio em achar que alguém magra podia entender o que um gordo pensava. Olha que interessante isso que ela tá falando, nunca tinha ouvido. É, eu falei, não, não vou. Aí eu comecei a fazer dieta por mim mesma. Sem a internet. Sério? Fui, fiz várias dietas nada a ver, que hoje eu vejo que é nada a ver, mas na época eu tava assim de emagrecendo. Ia fazendo. No primeiro mês eu emagreci 9 quilos. Com dieta meio maluca. Ah, maluca? Aquelas de redução de estômago. Sei, sei. Só líquido. Só líquido, sei, aquelas coisas, tá. Aí fui fazendo, aí fui mudando, era dieta do ovo, dieta não sei o que, dieta não sei o que, mas assim, durante 4 meses eu não saí da dieta pra nada. Não comi nada fora disso. Aí fui, emagreci bastante, cheguei nos 44 quilos. E atividade física, você fez? Fiz. Eu ia pra academia pela manhã, que eu fazia musculação e à noite eu fazia aeróbica, corrida, essas coisas. Tá. Odiava academia e voltei a gostar de academia. Ah, minha academia, academia, academia. Aí tem mais ou menos 6 meses que eu fui proibida de fazer academia, de correr, que era o que eu fazia. Ah, por quê? Porque eu tô com uma lesão no joelho. Coisas que aconteceram devido ao peso lá atrás, devido a eu ter começado. Como eu comecei a doidado, que é uma boa dica, assim, pras pessoas que tão começando agora. Tipo assim, procura um profissional, porque às vezes você tá muito acima do peso, correr não é ideal. E você começou correndo? E eu comecei a gostar de corrida. Aí eu só queria correr, correr, correr. E aí me proibiu de fazer quase tudo na academia. Aí eu voltei a engordar, que foi recentemente. Porque eu entrei numa depressão, assim, porque tipo, sabe... Você queria fazer exercício. É, porque eu me apaixonei por aquilo. Então, tipo, ocupava meu dia, ocupava minha noite, tipo assim. Era um negócio que me deixava assim pra cima e que eu podia comer um pouquinho mais, porque eu corria. Mas você ouviu a opinião de um único médico, ortopedista, no caso? Não, eu fui em vários. Você foi em vários? Todas disseram a mesma coisa? A mesma coisa. Aí eu comecei, aí eu entrei numa bad de, ah, eu não sou velha pra tá fazendo fisioterapia. Entendi, meio preconceito. Assim, entendi, entendi. É porque eu chegava na fisioterapia, só tinha as pessoas mais idosas e eu lá. Ah lá. Aí eu... E a gente faz muita pauta sobre isso, né? Então, recentemente até fizemos, o que a gente falou essa semana? Me lembre, a gente falou de tendinite e tudo mais e acabou caindo nesse lance de exercício. E eu até entrei nesse ponto do que pode, o que não pode, o excesso e tudo mais. Mas, tem hoje atividade que você possa fazer? Não tem? Se você fortalecer, se você tiver um outro cuidado? Aí como eu já tava com uma lesão, eu já tava com uma aluxação. Tudo que tinha direito, eu tava no joelho. Eu tinha que fazer fisioterapia, tomar remédio, porque ele tava inflamado. Então, tipo, quase nada eu podia fazer. Ele quase faltou assim, você não pode andar. Quase. Então, aquilo dali meio que me deixou muito triste. Aí eu engordei uns 17 quilos com isso, porque assim... Olha como mexe com o seu emocional. Eu voltei lá pra trás, tipo assim... Eu falei assim, tudo descontava na comida, que nem antes. Se eu tava triste, na comida. Aí chega a hora da academia, não podia treinar, eu ia comer. Mas você acha que você mudou sua cabeça quando você perdeu 40 quilos? Aquilo que você citou no início, a cabeça da gordinha, a cabeça da magra? Eu mudei, só que tipo assim, você fica ali, todo mundo pode até mudar. Mas o seu passado fica ali, entendeu? Então, quando você... Alguma coisa te deixa muito pra baixo, tipo... Tiraram o que eu agarrei como minha forma de vida. Tipo assim, mudei tudo, tudo radical. Aí eles mudaram minha rotina. Entendi. Aí eu entrei meio numa... Eu falo que eu entrei numa depressão, aí engordei 16 quilos. E tô voltando pro meu peso agora. Que você retomou tudo. Não, ainda não voltei, fui liberada pra voltar a fazer algumas atividades agora. Tipo, na semana passada. Graças a Deus. Graças a Deus. E tô reduzindo o peso de novo. Pra ficar mais leve até, pra fazer atividade. Deixa eu fazer uma coisa que não tava combinada. Fernandia Paulucci, tá microfonada? Senta aqui um minutinho. Nós vamos juntar isso aqui. Já, já. A Fê tá com uma mesa lindona que os meninos tão montando ali. Quer mostrar, Carica? A gente vai falar de uma dieta... Deixa eu ouvir falar. Sear food. Não. É uma dieta nova, quer dizer, não sei se é nova. Bem-vinda a Fê. É nutricionista, Paulinha. É nutricionista, Paulinha. Não, mas por isso que eu falei. Não, vamos aproveitar esse momento que a gente tá sentado pra... Você ouviu, né? Um pouco o que ela falou. Que ela fez a redução. É, e o quanto que esse vai e vem... Vamos falar assim, efeito sanfona, mas é muito vago falar efeito sanfona. Mas quando mexe alguma coisa na vida dela, que deixa ela mais triste, que mexe... Ana, ela engorda. Na sua visão e no seu... No que você tem de experiência clínica, de consultório e tudo mais. Essa história é uma história comum. É uma história comum porque você já tem uma programação metabólica diferenciada. Você já tem uma tendência à resistência à insulina. Então, um pouco que mexe no teu estresse, no cortisol, um pouco que você fica... Que cai serotonina. Uma que você já tem uma tendência a ter mais apetite. Então, você vai comer mais. Que ela assumiu isso, ela falou da cabeça. Então, você vai comer mais. E você tem uma tendência maior a produzir substâncias inflamatórias. Então, aumentou a quantidade da ingesta, libera mais substância inflamatória. Então, a tua programação tá mais pra fazer lipogênese, que é a formação de gordura, do que lipólise. Que é a queima. É, então essas pessoas têm que realmente, sempre, pro resto da vida, manter uma dieta muito regrada. Mas é possível. É possível. Mas é aquela coisa. Tem que estar sempre direitinho na alimentação. Eu mantive, tipo, esse peso baixo, bem magra. Eu fiquei, na época eu tava bem magra, eu mantive por três anos. E, tipo assim, eu viajava, conseguia manter, porque tava tudo ali em ordem. Eu acho que quando a pessoa fica gorda, fica um tempo gorda e ela muda, se qualquer coisa que tire da rotina que ela tá acostumada, vai abalar ela. Mexe com o emocional, você vê, ela toca sempre essa parte emocional. É, porque, tipo, eu parei, tipo, o corpo é injusto, né? Você treina, 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 aí tá lá toda... Parou. Aí você para, faz um negócio... Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a entrar na paranoia, que eu ia engordar, que eu ia engordar de novo, que eu ia engordar. Aí, eu entrei, agora você dispara o estímulo de ameaça, que é o estresse. E aí você engorda. Às vezes até sem comer muito. É verdade. Porque tá disparando toxina, essa parte inflamatória. Isso. Olha que interessante isso que a gente tá falando, porque assim, essa história, eu imagino que seja uma história que se repita muito. Porque eu recebo o recado de muita gente, ai Carol, mas já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu não sei o quê. É, eu recebo também. Eu recebia muito, ah, como é que tu consegue manter, como é que, meu Deus, porque eu emagreço e engorda. Gente, eu não sou perfeita, é porque vocês não moram comigo. Você tem seus momentos de nervoso, né? Eu tenho meus momentos, igual, tento passar sempre que é normal, porque as pessoas olham assim e falam assim, ah, não é normal. Entendeu? Então, tanto quando eu parei de treinar, que eu comecei a engordar, eu fui lá e falei, gente, parei de treinar. Você contou pra seguidora? Contei, tipo assim, porque parece que elas, tipo, confortam ela, tipo, ah, ela é igual a gente. Ela é de verdade. Se ela conseguir, aí quando eu comecei de novo a emagrecer, que de um tempo pra cá, então, olha aí, ela tá voltando. Por quê? Porque pode, isso também pode. Então, assim, eu tento sempre passar pra elas o que realmente acontece. Porque, assim, antes eu também, quando eu tava lá por trás, eu comprava uma revista, boa forma, ela estava. A mulher linda, magra, eu falei, gente, como é que ela faz? E a capa dessa revista é realmente bonita. Eu acho que ela não é normal. É bem bonita a capa, normalmente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.